A situação devastadora da Covid-19 na Índia está a mobilizar a diáspora indiana no Canadá. Foi criado um documento que lista os recursos que a diáspora asiática pode doar ou até voluntariar-se. A Índia está a passar um dos capítulos mais sombrios da pandemia. O país tem os hospitais sobrelotados, falta de oxigênio médico e morgues e crematórios a uma capacidade máxima. E para piorar, o país já ultrapassou os 20 milhões de casos. A diáspora indiana no Canadá, sendo a região de Peel a de maior concentração no país, juntou-se e arregaçou as mangas para enviar ajuda, enquanto a Índia aguarda por mais apoio internacional. Um dos membros da diáspora indiana criou um documento abrangente onde lista os múltiplos recursos e diferentes maneiras de ajudar a comunidade no país de origem. Isso inclui a angriação de fundos monetários, petições e partilhas de informação em plataformas digitais. Os pedidos de ajuda urgentes na Índia começaram a surgir na segunda vaga da pandemia da Covid-19. O governo canadiano também se comprometeu a socorrer a Índia nesta fase difícil da pandemia. Os liberais prometeram 10 milhões de dólares em assistência humanitária à Cruz Vermelha canadiana para apoiar a resposta da Cruz Vermelha na Índia. A CIDADE NO BRASIL